As pessoas que passaram por aqui estavam olhando os comentários do YouTube. Só os comentários do YouTube já daria, no mínimo, mais uns três ou quatro seminários. Mas é a riqueza das pessoas participando. Por mais dificuldade que a gente tenha, de realizar uma atividade aqui de forma índida, sempre tem os contrasensos, aquela coisa. Bom seria todo mundo aqui presencial, mas a gente realizou. E assim a gente fez, inclusive, quando a gente se deparou com a pandemia aqui no Brasil. Tenho minhas duas ex-colegas de mesa, a diretora, a Elaina e a Priscila. E a gente disse, o que a gente vai fazer agora? Quando a gente teve que parar de fazer tudo o que a gente fazia presencial. A gente aprendeu fazendo de forma virtual. A educação permanente para o controle social do SUS. Da mesma forma, a instituição, não sei se a Sueli está nos acompanhando, a Conceição, que é a coordenadora adjunta da comissão, junto com a Sueli, que está em outra sala, mas o SEAP, junto com a gente, se desafiou a fazer a educação permanente na diversidade da pandemia. Porque a gente tinha a programar, já tinha iniciado as atividades de formação presencial e daqui a pouco tivemos que parar. Então, a gente agora está em um outro período. Ainda temos situações a resolver essa questão, por exemplo, da forma de fazer isso. A gente ainda vai ter muitos desafios, mas queria que a pessoa da Fernanda, que hoje, e a Ana Lúcia, que estão aqui, que são da atual.